Nós somos pessoas, não nos vejo. Eu sou o melhor. E o capítulo já inicia com várias pessoas ali correndo. Falando o seguinte Oh, você vai pra onde? Vem pra cá Porque você está correndo É só uma brincadeira de leve Você não vai sentir nada E a moça continua gritando ali pedindo ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Por favor E os caras continuam rindo ali Eles estavam gostando muito daquela situação Foi aí que apareceu a silhueta ali de alguém Falando Ei, que tal você deixar ela em paz, hein? Eu tô falando numa boa Pra vocês não se machucar Era um jovem que tinha falado aquilo dali Todo mundo começou a ter a onda Eu não posso acreditar nisso não Um jovem colegial querendo botar a ordem Logo aqui Ele removeu um band-aid que estava no seu pescoço Os caras não entenderam porque ele fez isso daí Os caras ficam ali gritando Dá o fora daqui senão você vai apanhar muito mais, viu? E assim o seu corpo caiu ali no chão do seu amigo E o cara ficou confuso Como isso é capaz? O que foi que aconteceu? Foi muito rápido E assim que ele olhou para o jovem colegial Ele observou que tinha várias formigas ali no chão E cercando o corpo do colegial E ele ficou Cara, o que você é? O que tá acontecendo? Aquela figura sinistra diante dos seus olhos sumiu E no dia seguinte Tivemos algumas vespas ali voando E várias pessoas ali estão investigando aquele caso Para ver o que aconteceu Esse daí são os caras que são o controle de fraga Se você me entende Os caras estavam ali estudando tudo E fazendo a investigação Para ver o que aconteceu ali Sobreviveu só um jovem E ele estava comentando Que foi um garoto pequenininho Que fez aquilo tudo ali Com seus amigos Inclusive naquela noite Ele avistou ali no chão Uma coisa que estava cercada de formiga também Ele achou isso muito interessante Ele ficou ali se perguntando Bom, o cara informou que foi um jovem Que fez tudo isso daí Ele ficou ali pensando Mas que tipo de jovem seria Para fazer tal coisa assim Ele Bom, isso tá me cheirando muito Mal Então vamos investigar um pouquinho a mais Isso tudo começou no ano de 2005 Sim, começou a aparecer monstros ali Insetos Por toda parte do mundo Cho e Bang ali Saijin Estavam comentando sobre o caso Aquilo negócio todo lá Se estava perigoso ou não Saia à noite Eles estavam muito assustados Mas a sua amiga ficou ali comentando Que isso daí não passa de uma lenda urbana Eles não existem Na verdade E o professor É, tem certeza que realmente é uma lenda urbana Ou não E depois disso daí Ficaram ali filosofando Que eles são as espécies muito perigosas Que apareceu no mundo E começou a mudar tudo Causou vários danos ali E eles podem estar vivendo na sociedade agora Enquanto todos estavam ali comentando Sobre aquele incidente da noite passada Temos um estudante Comendo ali O seu querido doce E nesse vai e vem os caras Ei, tu acha que realmente Existe esse negócio de inseto Vivendo na sociedade Temos o nosso proto aí Que é o Kami Ele está ali de boa Tranquilão O professor está ali Comentando sobre a atividade E ele mandou ali Todo mundo escrever Um tipo de redação Ou coisa assim A respeito do incidente Mas só que Quase ninguém escreveu Foi aí que a representante de sala Foi chamada ali E aí Vai escrever um negócio Ou não vai escrever A maioria do povo não escreveu Porque foi em cima da hora Então eles Eu não vou escrever nada não A não ser o nosso proto Sim O nosso proto escreveu ali Com perfeição Foi muito rápido Inclusive Viu Assim que ele entregou Para a representante de sala Ele falou Aqui Toma Assim a mina pegou O maluco foi bem Sangue frio ali Viu Do meu ponto de vista Ela agradeceu Deu aquele sorrisinho ali Que eu acho que ela está Interessada No nosso proto Ele voltou para a sua mesa E sentou lá E ficou observando Uma formiga ali Na sua mesa Estava no seu caderno E ele ficou ali Lentamente Olhando para ela E olhando para a formiga E a formiga olhando para ele E ele não falou nada Ele só fez um movimento ali Com a boca E ele ia tocando na formiga Mas aconteceu um incidente Logo na sequência Sim O maluco chegou ali E pisou em cima da formiga Junto com o seu caderno A formiga foi esmagada Será que ele vai Cravejar um murrão Na cara do maluco? Não Ele ficou ali Olhando com o seu olhar Meio solitário Para cima dele E o cara ficou Zoadando com ele Ah você é o aluno Perfeitinho Ah você é o aluno Nota 10 Tá achando que é brincadeira Cara só porque o professor Mandou você fazer uma coisa E você já foi e fez Ah mano Você é uma vergonha Você não faz nada De útil Você é um pau mandado Do professor A amiga da representante De sala Falou que ele tinha namorado Entendeu Aí todo mundo ficou ali Comentando Ah cara você não tem namorada Tá Ficou ali zoadando com o cara Mas a representante de sala Mandou o Rudolf parar De implicar com o Kami Foi aí que ele ficou Tirando onda do band-aid Que tinha ali no seu pescoço E assim que ele tirou o band-aid Ele falou que ele tava Só querendo se achar Ali no meio da sala Mas ele viu Que tinha só um pontinho Ali no seu pescoço O cara ficou bolado Pô mano Tu tá usando o band-aid No pescoço Porque tem um ponto E o outro ficou ali Observando lentamente Para o ponto Que tava no seu pescoço E ele viu uma formiga Saindo de lá E ele What? What's your name? Oh what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? I need a bitch I'm a fucking down E isso daí Meu parceirão Caso você não tenha entendido Ele pediu pro nosso pródigo Comprar um pão É claro que não Ele viu a formiga Descendo ali E ele ficou mais espantado ainda Ele Cara O que é isso? Tem uma formiga Saindo do pescoço dele Eu vi Eu tenho certeza E voltamos para a brincadeira Da amiga da representante de sala Oh Então quer dizer que você gosta dele? E ela Não Eu não gosto dele não Você tá entendendo tudo errado Obviamente não né Porque o nosso pródigo é bom em esporte Tira as melhores notas E o maluco come Feito um desgrenhado ali viu Comida com esse bicho aí Não tem vez não E ela falou que ele é perfeito Em tudo que ele faz E ela Sim E tu ainda fala que não gosta dele né Sei Tô entendendo Depois disso daí O professor foi pedir a redação Que todo mundo tinha feito lá A respeito do assunto dos insetos Mas ninguém fez A não ser a representante de sala E o nosso pródigo E ele falou Esses bandos de lixo Não fazem nada E a representante de sala Professor Você falou alguma coisa? E ele Não, não, não Não falei nada não Pode ir já Você que terminou a redação A respeito do assunto do inseto E o Kami também Vocês dois já podem ir pra casa Vocês podem sair mais cedo Porque terminaram a redação E o resto das pessoas Vão limpar o pátio E vão limpar tudo lá Já que eles não fizeram nada Então a representante de sala Saiu ali E acabou avistando o nosso pródigo Sim E ela avistou o nosso pródigo ali E ela já perguntou Ei Kami Você já tá indo pra casa? E ele Sim Eu já estou indo pra casa Ela falou Que tava ali Com um pouco de receio De sair sozinha Por causa dos incidentes Então ela continuou Conversando com ele ali Até jogar uma pauta ali Falar E aí Kami Você quer ir pra casa Junto comigo? E ele É o que? Eu ir pra casa Junto com você? Me desculpa Não vai dar não Mas eu tenho um compromisso Agora E assim que ele virou as costas Ele deu no pé E a mina ficou ali Muito solitária Porque o nosso pródigo Recusou o convite Isso era óbvio E assim Todo mundo tava ali Limpando tudo Eles estavam reclamando Com o nosso pródigo também Já que o maluco Foi embora E não ajudou ninguém A representante de sala Ficou ali Ajudando a sua amiga E ela perguntou Ei Por que que você tá aqui ainda? E você não foi pra casa logo E ela Não Não quero saber de nada Não Eu me deixei em paz Então quer dizer Que você foi rejeitado Ela falou que não Ela resolveu ficar Para esperar A sua melhor amiga Enquanto isso daí O nosso pródigo Estava ali de boa Brincando com a formiga Fazendo uma linha Ela ia andando Por cima da linha Andando tranquilamente Ele botou a mão Ali no band-aid Viu se realmente Estava ali E todo mundo Continuou ali Tirando onda Do nosso pródigo Um cara solitário E ele continuou falando Cara eu tenho certeza Eu vi uma formiga Saindo do seu pescoço O maluco falou Que ele tá ficando Doido da cabeça Tá inventando as coisas Se ele não tá ali Nos back doido E ele Cara a gente vai pegar Aquele maluco Que vai meter a porrada nele Nosso pródigo Ei seus lixo Onde é que vocês Pensam que vão hein Ele nem viu De onde é que vê A pancada Só viu ali o sangue Jorrando pra todo lado Voou o sangue No seu rosto E ele viu O seu amigo ali Indo de vasco A outra tava com Um fone ali de ouvido Só escutando uma música E ela avistou Uma cabeça ali Nos seus pés E ela O que é isso daqui Ela entrou em desespero Ali Começou a fazer Uma cara de pessoa Feliz E de repente Todo mundo ali ficou Ei o que aconteceu Por que você tá gritando hein E ela O inseto O inseto Corram Corram O inseto E assim Todo mundo ficou ali E avistou o inseto gigante Também E ele continuou Chamando os malucos De lixo ali Falando Seus lixos Vocês não prestam Vocês não fizeram A redação Vocês não merecem Ficar vivos Todo mundo É o que Vamos embora Um tentou salvar O outro ali Saiu carregando Uns ficaram parados Por causa que tiveram Muito medo ali Não conseguiram se mexer A representante de sala E a sua amiga Ficaram ali também Parada Porque não estavam Conseguindo correr Foi depois de um tempo Que conseguiram correr ali Mas só que o nosso Querido inseto Já partiu pra cima De todo mundo ali E fez um verdadeiro Estrago Começou ali a dar Várias e várias Pancadas ali no chão E nesse vai e vem O bicho conseguiu Destruir ali Pelo menos Cinco ou seis Pessoas ali No baque A representante de sala Continuou correndo ali Para salvar sua vida A sua amiga Continuou ali Correndo também Tentando salvar Sua vida E o outro Veio lá por detrás E falou Eu quero viver Eu quero viver Pegou e puxou A amiga dela Logo pra trás Pra servir Como isca Meu parceirão E assim que ela Foi jogada pra trás Ela caiu no chão E bateu a cabeça ali Ficou lá no chão E a sua amiga Você tá bem? Você tá bem? Se a levanta Vamos dar o fora daqui Logo Ela Vamos dar o fora daqui Ixi Olha o bichão Logo aí Bem pertinho dela Se preparando pra comer Ela E ela Bom Será que não tem como Você deixar a gente viver não? Foi aí que começou a aparecer A cara de uma certa pessoa ali Que vocês reconhecem Sim O professor estava ali Ei Representante de sala Mas eu mandei você embora cedo Por que você não foi embora? E ela Professor É você Sim Sou eu sim E ele ficou ali gritando Eu mandei você ir embora cedo E ele ia esmagar o crânio Da nossa querida representante de sala ali Foi que de repente apareceu um monte de formigas ali Correndo em alta velocidade E acabou cortando o braço dele E ele ficou ali sem entender de onde é que as suas formigas vieram Mas acabou salvando a vida da representante de sala A representante de sala ficou ali um pouco assustada Porque ela não sabia como reagir naquela situação Várias formigas apareceu Várias formigas apareceu Alguém salvou a sua vida E ela errou Mas o que é aquilo dali? Uma formiga black? Sim rapaziada Sim rapaziada Era o grande formiga ali Chegou pra salvar o grande momento E ele chegou ali e mandou nosso querido rolar bosta Se acalma um pouquinho A representante de sala Com aquele impacto todinho ali Ela acabou desmaiando Perdeu a consciência E assim o formiga pegou ela ali E salvou a sua vida Final feliz? Não O grande fight vai começar a partir de agora Formiga versus rolar bosta E ele Ei Mas por que você tá fazendo isso daqui? Você tá atacando a mesma espécie? E ele Mesma espécie? Cara Não brinca com a minha cara não Viu? Tá achando que isso é brincadeira? A gente deveria estar do mesmo lado Mas você está protegendo os humanos Por que você tá fazendo isso daí? E ele Pô Eu acho que você tá entendendo tudo errado Eu não tô protegendo os humanos não Viu? E assim o cara ficou ali zoadando Falando que ele tá protegendo sim Ele pegou e deu uma pancada ali no estômago do maluco Que ele acabou voando pra longe Mas calma que não finalizou ele ainda não Ele só afastou o rolar bosta Para poder salvar as meninas que estavam ali Leva elas para um local seguro Longe do Do seu inimigo E assim que ele afastou as duas ali Ele tava se preparando Para contra-atacar Enquanto ele tava se preparando O cara ficou ali zoadando com ele Falando Cara você não deveria ter feito isso daí não Você tá quebrando uma grande regra E ele Poxa Eu não me importo com essas regras não Meu parceiro Ele se transformou É uma grande esfera ali e partiu pra cima do nosso prota E começou a esmagar ele ali Mas só que ele não conseguiu não Nosso prota conseguiu ali segurar Com a força todinha que ele tinha ali Eu acho que ele conseguiu Mas só que ele foi pressionando 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 mais e mais E acabou cedendo E assim que ele cedeu ali o contra-ataque do cara Ele foi esmagado no chão E ele falou que não vai adiantar de nada não Ele fica ali se defendendo Porque ele é muito mais forte Que o nosso prota Então ele já tava contando vitória Antes da hora E como vocês sabem Como eu sempre falo Você não deve contar vitória antes da hora E isso sempre dá errado E ele já estava ali se preparando Para dar o golpe final Aquela grande esmagada Que vai destruir ali o nosso prota Ele ficou ali se preparando Deu aquele pulão pra cima Ele ia esmagar o nosso prota Com tudo que ele tinha O prota não fez nada não Só ficou ali observando A atitude do maluco E ele ficou ali vendo E acabou recebendo A pancada ali em cheio E ele sofreu, viu menino O cara cuspiu sangue com tudo ali O impacto foi muito grande Mas ele não parou não Ele deu uma Deu duas Deu três E continua ali diversas vezes Até esmagar completamente O nosso prota E o cara falou pra ele Viu? Não ia adiantar de nada Eu sou muito mais forte que você Ele ficou ali falando Que o nosso prota já era Mas o prota continua ali Dando um sussurro E ele Bom Esse aqui é o golpe final Foi aí que ele se preparou Para finalizar o nosso prota Mas só que o prota falou Que ele tá muito arrogante Calma, calma Abaixa um pouco aí a sua bola E assim que ele deu o golpe final Aquele verdadeiro estrondo Ali no chão Adivinha o que aconteceu O cara ficou ali Comemorando Porque ele viu um monte De sangue ali no chão Mas só que o sangue Não era do nosso prota não Era sim O dele E ele Como isso é capaz Cara Como você fez isso daí Ele não tava entendendo Como é que o nosso prota Conseguiu contra-atacar Mas ele não fez muita coisa não Ele simplesmente concentrou Uma certa quantidade de formiga No seu braço E fortaleceu ele E é assim que o maluco Fui em sua direção Ele não fez nada Ele só deixou o braço parado E o cara simplesmente ali Se auto acertou E ele ficou ali Comemorando a vitória Porque o prota Tava tirando onda Da cara dele Porque era o seu grande final E ele ficou ali Mais o Adano E o prota pegou ali Se transformou Tirou as formigas Tudinha que tava no seu corpo E jogou toda ali No seu braço E assim o seu braço Foi crescendo cada vez mais Crescendo Crescendo E até Que chegou ali Em um estágio muito grande Foi aí que ele falou pra ele Pode deixar cara Eu vou acabar com a sua vida agora Já que você tanto queria isso Quando ele deu a pancara no cara Ele saiu correndo ali Correndo não Ele saiu Foi voando Pra ser mais preciso né Mas só que o prota Não acabou não Pegou o maluco Que tava voando Pegou ele E jogou ele no chão novamente Tava ali brincando Um pouquinho de bola Com o cara Jogou no chão Começou a bater nele ali Mais e mais E o cara Cara Como é que você tem Essa força todinha aí Ele ficou ali Se perguntando isso Mas o prota Ficou levantando ele De novo E ficou jogando no chão Jogou 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 E o cara Para com isso Cara Para com isso William Tá maluco Tu acha que eu vou parar Por que hein Ele tava ali Se preparando Para devorar ele E o cara Para com isso daí Cara Por favor Você não pode fazer isso daí Não A gente é da mesma espécie Se você fizer isso daí Você vai quebrar o código Ele Cara Não tô me importando Com o código nenhum não Viu E assim ele continuou ali Esmagando o cara Com as suas próprias mãos E ele finalizou o cara Com as duas mãos ali Creu O cara já foi de Vasco Já foi conhecer ali A base do Vasco Depois disso daí Ele finalizou o cara E a sua transformação Tava completa E agora Let's go Para casa E assim que ele desfez A sua transformação ali Ele tava cansado O cara Tava meio baqueado Mas tinha uma pessoa Naquele momento ali Olhando tudo Não falou nada Não chamou a atenção Só ficou observando De longe Quem será esse inseto Agora Calma Parecia até a voz do Vegeta Porra É assim O cara vistou ali O óculos no chão Viu que o professor Já foi de Vasco Logo no dia seguinte Os investigadores Já foi ver O que aconteceu Ele estava pedindo Para não tirar foto Para não fazer muita Estardalhaça ali Tipo Todo mundo ficar em pânico Ele estava tentando Controlar aquilo dali Mas só que todo mundo Ainda estava pensando Que isso daí Era uma lenda urbana Entendeu Ninguém ia acreditar E o cara falou Para deixar na boa Eles não vão acreditar Mesmo nisso daí O estudante Que estava comentando A noite passada Do primeiro incidente Falou que era um certo aluno E o cara achou Isso muito interessante Porque aconteceu o incidente Agora na escola E líder Tem um estudante ali Comentando Tudo que aconteceu Não tem problema Para ele E ele Não tem problema não Pode deixar ele Falar o que ele quiser Lembra desse cara aí Que empurrou lá A amiga da representante De sala Sim Ele estava comentando Que viu tudo Que sobreviveu Fez um vídeo lá também Mas só que o vídeo Ficou ruim Na verdade o cara Só estava querendo Se aparecer Para se transformar Em um herói E o cara Pô Tem certeza que é uma boa Deixar aquele moleque Falar tudo aquilo dali Não tem problema não Cara Ninguém vai acreditar Mesmo E ela Bom Vocês querem que eu Explique o que aconteceu Ele pegou ali O seu querido Cigarrete E falou para ela Sim Me explica aí O que aconteceu Ela Para simplificar Eu fui salva Pelo um cara Formiga Sim Era um inseto Formiga O cara não estava Entendendo Como assim Uma formiga Salvou você Era assim Ele salvou A minha vida Ele não parecia Ser uma pessoa Muito É Tóxica Entendeu Para tirar a vida Dela Ela ficou muito Agradecida Por ele ter aparecido Naquele momento E salvar Sua vida Ele tem certeza Que foi um inseto Que salvou Sua vida Ela sim Tenho certeza E tinha mais alguém Que não fez a limpeza Naquela noite Tinha sim O nosso prota O Kami Depois daquele incidente Todo Ele voltou Para sua casa Onde tinha sua Vozinha ali Falando com ele Ô meu netinho Voltou para casa Né E aí Como é que está Tranquilidade Ele falou Que estava tudo Perfeitamente bem Ela acabou Fazendo uma comida Ali para ele Mas a comida Não tinha um aspecto Muito bom Não Viu E ele Não Eu já estou De barriga cheia Eu não vou comer Mais não Pode deixar Que eu já vou Para o meu quarto Viu E assim Ele falou Ele falou que estava De boa E vai voltando Para o seu quarto E ela O que Você está bem O que aconteceu No seu pescoço Essa marca E você está Todo surrado Também Agora que eu observei Melhor Ela estava ali Preocupada Com ele Tenho certeza Aconteceu alguma coisa Você sofreu Bully Você tomou uma surra No meio da rua Pode falar comigo Eu posso te ajudar E ele Não vou Não aconteceu nada Não Está de boa Está tranquilo Eu vou para o meu quarto Agora E assim que ele Fechou a porta Ela ficou ali Preocupada Com ele Falando Pô Será que ele está Naqueles momentos Lá naqueles dias Da fase da rebeldia Ela continuou Ali chorando Elas estavam fazendo Um caminho Ali pela janela E estavam comentando Ali no jornal Sobre um incidente O professor Perdeu a vida Lá E vários alunos Também Estavam comentando Que está muito perigoso Esse negócio Dos insetos Que eles não Deveriam existir Eles tinham que ser Extintos Da face Da terra E as formigas Estavam entrando Ali no seu pescoço Ele lembrou Daquela formiga Que foi esmagada Na sua mesa Depois dessa cena Cortamos para outra cena Onde estava mostrando Ali Policiais estavam Invadindo ali Eles estavam passando Uma mensagem Pelo rádio Porque eles vão Iniciar A operação E a operação Foi iniciada Ele levantou a mão E mandou Todo mundo ali Prosseguir Com um certo plano E o plano Foi basicamente O seguinte Eles iriam Entrar nesse local Aí Salvar umas crianças Que estavam Nesses casulos E assim Ele ficou ali Meio que Na defensiva Se ele ia salvar Ou se não ia salvar Porque tinha os insetos Ali presentes Isso era óbvio E nesse vai e vem Tinha uma certa equipe Ali de plantão Esperando a segunda ordem Para invadir O líder do esquadrão Estava ali junto Com a sua equipe Que era só dois caras Mas é uma equipe Era o Tai ali Que fazia parte Do combatente E o Sun também Que fazia parte Dos combatentes Da equipe Do seu líder E nesse vai e vem Eles estavam Vendo as notícias Que estava passando Ali no rádio Do carro Eles estavam Falando ali Mal da equipe Dele inclusive Mas ele recebeu Uma certa notícia Ali O esquadrão dele Foi solicitado Para se mobilizar Para ajudar As pessoas Que estavam lá dentro E ele Bom Parece que esses caras Realmente só fazem Cagada E aí os policiais Que estavam lá Para salvar Aquelas crianças Iniciou o protocolo Que era cortar os casulos Ver se as crianças Estavam vivas ainda E nesse vai e vem Eles conseguiram Salvar uma grande Quantidade de crianças Que estavam ali Algumas estavam respirando Outras não estavam respirando Tinha umas ali Que estavam quase Indo de Vasco E eles conseguiram salvar Pelo menos ali A maioria delas Ele salvou um Salvou duas Mas foi aí Que o policial falou Ei chefe Tem uma coisa errada aqui Vem aqui ligeiro E ele Cara A gente tem que andar ligeiro Foi aí que o crânio Do maluco lá Foi furado E ele Ei Mas o que é Que está acontecendo Apareceu um inseto Ali gigante Falando Não toque Nas minhas crianças O maluco ficou ali Com o guri na mão O guri já estava Gritando horrores ali E acabou chamando A atenção dele Ele falou Gritou ali alto Cara Solta minhas crianças E todo mundo ali Abriu fogo Para cima do inseto Sem pensar duas vezes E começou a atrover A bala para todo lado Ali Toma 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 Mas só que o inseto Era brabo Viu O maluco estava ali Com seu ferrão Cravejando todo mundo Ali Furando todo mundo O líder que estava Fazendo parte do esquadrão Ficou ali paralisado De medo Ele ficou Pô mano E agora O que a gente vai fazer Se a gente está fora daqui Não vai ter como salvar as crianças O inseto O inseto estava ali brabo das ideias Porque o maluco estava mexendo ali Nas crianças dele Barra Inseto Ele ia transformar as crianças em inseto Eu acho Mas foi aí que o seu ferrão Foi quebrado E ele Ei Mas o que foi que aconteceu mesmo Ele recebeu ali um chamado Pelo rádio Falou Ele recebeu a mensagem Para evacuar Enquanto ele estava ali Controlando a situação Com a sua snipe O Sam Já estava ali passando Todo o bizu Ele falou que não conseguiu Acertar o inseto No headshot Então ele ficou ali Gritando mais ainda Então ele pediu O apoio da sua equipe Para andar o mais ligeiro possível Para salvar o capitão E nesse vai e vem O besouro tentou ali Tirar a vida do líder Mas só que não adiantou não Porque o cara apareceu E botou a sua arma no meio E protegeu o capitão Ele mandou o capitão evacuar Que agora ele vai tomar conta Da situação Pegou ali o maluco E deu uma cacetada Na cabeça dele Que ele saiu voando Foi longe E nesse vai e vem O esquadrão estava ali Completo O cara estava evacuando Com as crianças E ele queria fazer Algumas perguntas ali Para o inseto Mas só que o inseto Estava se preocupando Com as crianças Ele tinha que pegar As crianças E o nosso líder Acabou utilizando A sua habilidade ali Que conseguia ali Deixar meio que Sonífero no ar E o cara ficou Meio zonzo ali E ele falou Algumas coisas Para ele Bom O que você vai ganhar Com isso daí mesmo Me explique melhor O cara não perdeu tempo Ranco ali o seu nariz Ele não estava mais Respirando aquela fumaça E ele viu Que não tinha como Ganhar Do líder da equipe Mesmo assim Ele estava ali Contra atacando Ele tinha que achar Uma abertura Para dar o fora Mas só que o líder Da equipe Estava bolado Das ideias Ele já estava P da vida Ele utilizou ali A sua grande fumaça E acabou ali Contra atacando Todos os dados Que o besouro jogou E nesse vai e vem A luta foi ficando Mais intensa O besouro viu Que não tinha mais Como lutar Contra eles ali Então decidiu fugir Ele fugiu E o cara ficou ali Pensando E aí líder O que a gente vai fazer agora O sniper Foi abatido Infelizmente Pelo dos ferrons Que o besouro Acabou jogando Ele ficou ali pensando Pô a gente deveria Perseguir ele agora Não cara Não se preocupa não Uma hora ou outra A gente vai achar ele Agora voltando Para a escola Os moleque Ficou uma semana Sem aula Por causa do incidente Por causa da sala Também ficou ali Um pouco agitada E aquele maluco lá Se tornou praticamente Um herói viu Porque ele compartilhou Aquelas informações E algumas pessoas Fizeram alguma cirurgia Tiveram que ficar careca Para fazer o processo Todo lá Tinha que fazer tudo Lá se ele não estava infectado E nesse vai e vem Aí o tempo passou A nossa representante De sala Estava ali no parque Brincando com seu irmão Inclusive seu irmão Estava brincando ali Que ele era um inseto E a sua irmã Cara para de brincar Com isso daí E vai logo para casa Vai Ele falou que ia correndo Contar para a mãe dele Ou seja A mãe dela também Isso aí ficou meio confuso Né E assim Falar aquele negócio Todo que ela está Batendo nele E tal E ela Bom E agora O que eu deveria fazer Eu estou preocupado Com a minha amiga Ela Ei Que tal você voltar Logo para casa Seu menino Danado E ele Poxa Mas não é o Kami Sim O Kami Estava ali trocando Ideia com o irmão Dela Porque o irmão Dela Estava querendo Um picolé Que o Kami Estava comendo Foi aí que Todo mundo Sentou ali no banco Começou a comer Um picolé Na maior Na maior Tranquilidade Não estava se importando Com nada Mas a representante De sala Ficou ali Se perguntando O que ele Veio fazer Aqui hein E o que aqueles caras Falou para ele Se eles chegaram A falar Com o Kami Ela ficou preocupada Porque ela pensou Pô Eu falei com os caras Então significa Que os caras Deixam ele desconfortável Ela ficou pensando Nisso daí Mas não aconteceu Nada disso daí Não Os caras nem chegou A falar com ele Inclusive Por quê? Porque não acharam o cara E nesse vai e vem O seu irmão Estava ali de boa E acabou avistando Uma bola O seu amigo Chamou ele Para brincar E ele Irmã Eu vou brincar de bola Com o moleque aqui Viu A sua irmã Falou que estava de boa Enquanto isso daí O nosso próton Estava ali mastigando O palito do picolé E ela Que barulho é esse daqui Que eu estou escutando Quando ela olhou Para o nosso próton Ele estava ali mastigando O palito do picolé Mas ela falou o seguinte Ei Você ainda está com fome? Sim Na sacola dele Estava cheio de picolé E porque ele dividiu Com o moleque Ele não tinha mais picolé Na sacola Para comer E os moleques Estavam brincando Eles chutaram a bola Para o outro lado da cerca Ele falou que ia pegar a bola Junto com seu novo amigo A sua irmã Ficou preocupada Falou para ele Não ir muito longe E se por acaso Aconteceu alguma coisa Grite Mas o próton Falou também Que poderia ajudar A pegar a bola Mas a representante Mas a representante de sala Falou Não Não se preocupa não Mas ele insistiu Ele falou que queria ajudar E assim que ele atravessou a cerca Ele recebeu uma surpresinha ali de leve Se o moleque estava brincando com o irmão dela Perguntou Ei Por que você fez aquilo mesmo hein? Você não deveria ter feito aquilo A gente é da mesma espécie E o próton ficou ali de boa Enquanto o outro estava ali Curtindo a brisa com a sua irmã A sua irmã perguntou Aonde o Kami tinha ido Ele falou que o Kami pegou ele E mandou-se encontrar com a sua irmã Enquanto isso daí O papo estava ficando intenso Com o nosso próton E a criança do parquinho Ele falou que o nosso próton Quebrou o código dos insetos Não era para ele ter feito isso daí Mas o próton não falou nada Simplesmente ficou ali de boa Tranquilão E acabou soltando as suas formigas Ali em cima dele E ele Cara Por que você está fazendo isso daí? Você quebrou o código dos insetos Você não pode mais conviver Entre a gente E ele Cara Cara a boca Eu não sei que código esse daí Não E nem me importo É o que? Você não sabe o código do inseto? E ele Cara Você é inimigo A gente deveria estar junto nessa Lutar contra os humanos Mas você está lutando Contra a própria espécie Você se tornou o caçador O grande formiga Isso não pode ficar assim Eu vou exterminar você agora também Foi aí que o moleque falou ali Que ia pegar o nosso próton Ia descer A pisa nele de leve O maluco ficou Peio das ideias Porque ele soube Que o nosso próton Devorou lá O professor inseto E ele Cara Blá 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 E o próton Cala a boca Meu irmão Tu está zoadando demais E era o nosso besouro Sim Era o besouro Que o líder da equipe lá Estava procurando E ele bateu de frente Logo com o que? Com o nosso próton Formiga black Ele foi pra cima do nosso próton Com tudo ali E acertou a sua cabeça Foi destruído inclusive Ele já estava ali Comemorando Novamente O nosso próton Ficou ali tranquilo E ele ficou ali Ah cara Agora o próximo ataque Você não vai conseguir nem ver E ele foi se movendo ali Em alta velocidade Ao redor do nosso próton Foi uma Foi duas Mas o próton não fez nada Ele Cara Que canseira é essa Mano Estou muito cansado Vamos acabar logo com isso daqui Ele pegou o maluco ali Na velocidade da luz Jogou no chão E esmagou ele ali Sem pensar duas vezes E o maluco já foi de vasco Não deu nem puxeiro O maluco falou tanto E não fez quase nada E a representante de sala Estava ali preocupado Com o nosso próton Falando Bom Pra onde é que ele foi mesmo Ele não voltou ainda E de repente Ele apareceu ali Cheio de hematomas Com a cara toda suja E a representante de sala Perguntou Bom O que foi que aconteceu mesmo Por que você demorou tanto E ele Não Não se preocupa Não Eu fui fazer algumas coisas ali Mas eu não achei a bola não Me desculpa aí Viu Ele falou Cara Tá tranquilo E inclusive Ele deu uns picolé Para ele ali A representante de sala Ficou lá Meio assim Pô mano Será que ele não ficou desconfortável Compartilhando ali Ela perguntou Pro Kami Se realmente Ele tinha certeza Se ele queria fazer isso daí Ele Bom Não se preocupa não Eu já comi demais Então tá tranquilo Ela ficou ali olhando E pensou Pô Tem certeza Que ele queria compartilhar Assim de bom grado Parecia que ele queria comer mais Mas só que não O nosso prota já tinha saciado a sua fome Porque Ele devorou O nosso queridão inseto aí Depois desse tempo todinho aí Todo mundo voltou Para a escola É meu parceirão As aulas se iniciam novamente O nosso prota Tava ali de boa Caminhando E todo mundo tava comentando Sobre os incidentes Dos insetos Sobre o professor Sobre o negócio lá das crianças E tudo sobre isso daí Uns tava comentando Que não queria voltar agora Tava aproveitando essas férias E o nosso prota Tava ali de boa Pensando em nada E assim que a representante de sala Voltou Ela recebeu uma grande surpresa Sim Eles mudaram de sala E a representante de sala Não é mais A representante de sala Mudou tudo completamente E agora vai iniciar Um novo semestre Praticamente né Depois daquele incidente Depois disso daí Todo mundo tava ali de boa Na sala de aula Ela não tava muito ali À vontade Porque a sua amiga Ainda não tinha voltado Pra escola Ela ainda tava no hospital Ela tava falando com ela Perguntou se ela tava bem Se a escola tá iniciando bem Ela falou Bom não se preocupa não Só chega logo Porque aqui Tá muito chato E todo mundo tava ali Trocando ideia Com o maluco lá Que ficou famoso Tirou foto com o presidente Lá e tudo E todo mundo ali Cara realmente Esse negócio de inseto existe E blá 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 E o cara fez ali Um certo barulho Com a boca Tchih cara mano Vocês deveriam calar a boca Mas aí é que tá a surpresa Eu falei Cara Mas isso daí É uma mulher Sim Essa mina de cabelo loira Aí é uma mulher Ela ficou bolada Porque os cara tava falando Sobre inseto pra cá Inseto pra cá E deu uma picuda no maluco E mandou ele calar a boca E se acontecer isso novamente Ele não vai tá respirando no chão Mas sim vai estar respirando Lá no quarto do médico Lidia Reijin E o maluco perguntou Cara Por que que você fez isso daí mesmo Hein Lidia Ela mandou todo mundo ali Calar a boca E deu fora Parece que ela tem uma fama Nessa escola De ser uma menina muito rebelde Viu E depois que ela atravessou a porta ali O nosso prota chegou E bateu de frente com ela Ela olhou pro prota E o prota olhou pra ela Mas ninguém falou nada O dois simplesmente ali Passou um do outro ali O clima foi estranho Foi muito estranho Será que foi um encontro de insetos? Opa Esse negócio tá pegando meio raro né O clima ficou estranho Nosso prota chegou na mesma hora ali Foi um time perfeito inclusive Viu A representante já estava ali Levantando a mão Falando Aqui Aqui E ela perguntou E aí Cami Como é que foi a sua estadia Em casa Esse tempo aí Ele falou nada não Ficou ali de boa Pegou ali um Doritos Que estava dentro da sua bolsa E falou que foi uma semana tranquila Foi suave Não aconteceu nada de extravagante E começou ali a comer Novamente E o professor iniciou a aula Explicando ali a matemática Tudo que vai cair nos testes Logo adiante E o tempo foi passando E o tempo foi passando Mas o nosso prota foi ficando ali com fome Sua barriga começou a roncar Ficou E ela logo sacou Opa Será que o Cami tá com fome? Mas ele acabou de comer E ela perguntou pra ele Que tal a gente almoçar junto Depois que essa aula acabar Ele falou que estava de boa Ele aceitou ali perfeitamente O convite dela E nesse vai e vem A aula foi tocando ali Ele recebeu ali um tipo de chamado Pela sua mente E ele Opa O que é isso? Tem alguém me chamando? Calma Seu formiga está indo E recebeu um chamado E ele logo sacou Será que é um inseto Que tá me chamando? E ele recebeu ali Umas ondas mais 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 forte ainda E ele logo sacou É Tem alguém me chamando aqui Foi aí que ela resolveu Chamar o Cami Mas só que o Cami Já tinha andado no pé E ali Pra onde é que ele foi? Ele estava com tanta fome Nosso prota já estava ali Pulando o muro A toda velocidade Indo para o local Que ele recebeu Aquelas ondas ali E quando ele foi correndo ali Em alta velocidade Tem algumas pessoas ali Conversando Perguntando Mas Lidy Pra onde é que você acha Que aquele inseto Foi? Ah A gente vai encontrar ele Uma hora ou outra Ou talvez ele já nem esteja mais aqui Talvez ele já tenha ido de Vasco Meu parceiro Se a gente estiver brincando Viu? E ele Bom Será mesmo assim? Com certeza Para de se preocupar E vamos logo para a escola A gente tem que investigar Aquele moleque lá Que faltou a limpeza O nosso prota passou Correndo pelos dois ali Em alta velocidade E o cara Será que aconteceu alguma coisa? Mas o nosso prota Nem ligou para os caras Saiu correndo ali E ignorou os dois completamente Bom Eu acho que ele estudava na escola Lá não? Eu acho que sim Chefe Bom Vamos logo fazer Logo a investigação Do moleque lá que faltou E depois a gente Pensa nisso daí E agora chegando na sala Dos professores Eles estavam ali comentando Novamente Com a representante De sala E aí Cadê o moleque lá Que salvou E ela Ei Eu acho que vocês vão me desculpar Mas eu acho que ele acabou saindo E o cara ficou ali E aí E agora chefe O que a gente vai fazer? A gente veio para investigar o moleque Ele já saiu Bom Então não tem jeito Eu vou deixar esse cartão com você E assim que ele chegar Você manda ele ligar para a gente Entendeu? Porque a gente tem que fazer Algumas perguntas para ele E ela Bom Pode deixar então Os malucai Os bravos Viu O espetor de fundação De erradicação De equipe de inseto É O pai sabe falar rápido Fala aí Fala aí Fala aí Você não foi Foi tudo certo E nesse vai e vem Tem ali um inseto Chamando o nosso prota E como o nosso prota Queria ver o que era Que estava acontecendo Ele acabou atendendo O chamado Ele foi se aproximando ali Vestiu ali O seu traje de Formiga Braba Depois de chegar lá Ele avistou o inseto ali Mas ele estava achando Aquilo dali Muito estranho Poderia ser uma armadilha Então ele estava ali Meio que atento A todos os Ele estava atento A todos os movimentos Que estavam ali Diante dos seus olhos E o bicho Fez um movimento ali Com a pata Chamando ele Para vir para o X1 E obviamente Ele não recusou Mas ele ficou ali Esperto Está na cara Que tinha alguma coisa Ali de estranho E o bicho começou A se mexer ali De um jeito Meio feioso Velho Que negócio é esse Mano Você estava bem O prota Não pensou duas vezes Partiu para cima Do cara ali Começou a trocar Chapada com o maluco lá Um para lá E outro para cá E assim por diante Ele tentou ali correr Deu um coiso No nosso prota ali Rapaz Os caras são versátil Viu E ele acertou o prota Mas só que o prota Sentiu alguma coisa Ali de estranho Quando acertou ele E o cara ficou ali Rindo da cara dele Novamente E ele partiu Para cima do cara Por que? Porque nós não levamos Desafuro para casa Meu parceiro E o cara começou A se mover ali De uma forma estranha De novo Depois de receber A pancada E ele logo sacou Ei Tem alguma coisa errada Com esse maluco aí Ele está se mexendo De um jeito muito estranho E ele viu a formiga dele Subindo num fio Lá em cima E ele Que parada é essa aí Porque está subindo no fio No cara aí E ele resolveu Fazer um pequeno teste ali Ele mandou Todas as suas formigas Para cima do cara Para verificar Que fio seria aquele dali E quando ele mandou As formigas tudinha Para cima dele Ele logo percebeu ali Que era um manequim Sim O cara estava sendo Controlado pelos fios O verdadeiro culpado Estava em outro local E mesmo assim O cara ficou ali Brincando com a cara Do nosso prota Parceirão Isso aqui não pode Isso aqui não pode Vamos mandar buscar E assim que ele percebeu Que o cara estava sendo Controlado pelos fios Ele logo sacou Bom Então quer dizer Que ele descobriu Agora não adianta mais nada Vamos cortar o fio Ele cortou a conexão Com o manequim E assim o manequim Perdeu ali todos os movimentos E acabou caindo no chão E o prota percebeu Que isso daí Era uma armadilha Então ele decidiu Dar o fora dali Mas antes Ele tinha que verificar Se realmente Eram fios E ele foi verificar E assim que ele verificou Ele viu que o culpado Não estava mais aqui Estava em outro local Mas só que o manequim Começou ali a se mexer Também Começou a se tremer Todinho ali E ele achou isso Muito estranho E ficou ali De boa parada Foi aí que o maluco Botou uma bomba Da boca dele ali E se ativou a bomba E começou ali O maluco Recebeu uma bombada Na cara ali E assim Foi fumaça pra cá Foi fogo Pra todo lado Os destroços Também ali Voou pra todo lado E o cara já estava ali Comemorando Opa Será que a gente Conseguiu pegar o formiga E o cara Bom Eu acho que não Porque ele ainda está Completamente inteiro ainda O formiga Conseguiu ficar vivo Mas só que o cara Queria acabar com ele Com as suas próprias mãos E eles fizeram Alguma pergunta ali Pra ele Mas e aí Foi você que matou O nosso queridão Companheiro lá Ele não falou nada Ele ficou de boca fechada Mas o cara tinha certeza Que foi ele Por quê? Porque ele é culpado Meu parceiro Mas e aí Que tal você falar Alguma coisa Mas ele não falou nada O outro mandou ele Calar a boca E finalizar logo o formiga O maluco tem uma perna Mecânica ali Ele mandou o seu parceiro Calar a boca E terminar logo com esse trabalho Porque a gente tem Muita coisa pra fazer ainda Sai do meio aí Que eu vou meter Uma bomba na cara Desse bicho aí E assim que o outro Saiu do meio ali Ele finalizou O nosso prota Dando uma bicuda Na cabeça dele ali Pra ver se realmente Ele vai de Vasco agora Mas só que ele não foi de Vasco Ele deixou ali Mais ou menos Um tipo de clone dele Entendeu? E ele Cara Tem alguma coisa de errado Porque eu não senti Realmente Atingindo ele Entendeu? E o cara Cala a boca Sai daí Tá na cara Que isso foi uma armadilha E antes de perceber O nosso prota já estava Em cima dos caras ali Se preparando Para contra atacar Ele acabou acertando O outro ali Com uma pancada Bem grande Na cabeça ali Mas ele tinha que finalizar O maluco Tá bravo O maluco não desiste Não Tem o pé ali Firme e forte Meu parceiro E ele estava se preparando Para contra atacar Novamente Foi aí que apareceu O outro ali E segurou a mão dele Para não atingir O seu parceiro E ele falou Cara Essa passou perto Viu? Muito perto E assim que ele Segurou o nosso prota Ele mandou ali Cara Para de perder tempo E finaliza logo Ele aí Caminha E o cara também Percebeu Que seria uma boa chance E não perdeu tempo E acabou pegando O nosso prota E jogou ele Para longe E como ele tinha Jogado o nosso prota Para longe O prota sentiu Pô Tem que fazer alguma coisa Os caras estão lutando Dois contra um Mas ele não podia Fazer muita coisa ali não Porque um estava Segurando ele Enquanto o outro Ia contra atacar E assim o outro Pegou também Viu uma abertura E acabou acertando O nosso prota Ali em cheio Porque ele tinha que Manter o nosso prota Ocupado Enquanto o outro Lá se preparava Para jogar Uma grande bomba Em cima dele Ele se ajoelhou Ali no chão Porque ele não tinha Mais força O cara está lutando Desde o início Foi pego ali Em várias armadilhas E assim chegou O grande final Ele botou ali Um negócio gigante Na cabeça dele E falou Bom Parece que esse é o seu fim Né não Seu formiga Mas ele começou ali Ele virou a sua cabeça Ali ligeiro E começou a gritar Mova-se Mova-se E ele continua ali Gritando Sem parar Sem parar mesmo Viu Foi aí que as formigas Começaram a andar ali Em direção Ao nosso prota E o cara Falou que já era É o seu fim Não adianta mais Fazer isso daí E quando ele estava Se preparando Para dar uma bombada Na cara do nosso prota Tomou Destraído A bomba acertou Ele em cheio Parceiro E aí Será que o maluco Foi de F Para destruir até a ponta Ali com o tiro De canhão dele Viu O tiro foi brabo E assim que ele finalizou O tiro ali Começou a sair Fumaça Para todo lado Ali E ele falou Ei cara O que você está fazendo Aí mesmo Você não pode fazer Isso daí Não Agora a gente vai Brincar um pouquinho Com você Sim O líder da divisão Lá Que luta contra os insetos Acabou chegando Naquele momento E meio que Evitou ali O combate O fim Do nosso prota Praticamente Eu acho E assim que ele chegou O cara falou Ei A gente está em desvantagem Agora Vamos dar o fora daqui Mas o líder da equipe Falou Ei Vocês vão para onde Logo agora Que a brincadeira começou Rapaziada Fica aí Vamos brincar um pouquinho Mas Eu acho que vocês vão gostar É ou não é O maluco estava acendendo O seu baseado ali Mas ele parecia Mais uma pessoa Tenebrosa Porque ele estava falando Cada frase Destemida Dos malucos ali Porque os caras Ficam até com medo E os caras Ei Eu acho melhor a gente Não ficar aqui não Mas ele falou Bom Vamos brincar um pouquinho Eu acho que vocês vão gostar E o cara Ei Brincar o que Meu parceirão Vou dar o fora daqui Ele pegou a bomba ali E jogou em direção aos caras E o cara Ei Bomba Bomba chefe É bomba chefe E o cara é bomba sim E assim eles falaram Que uma hora ou outra Eles iriam se encontrar novamente Mas agora Não era a hora Vamos dar o fora daqui Meu parceiro Os caras pegou o outro ali E saiu voando Aí ele Ei chefe Os caras estão voando E agora o que a gente faz Bom Não se preocupa não Pelo menos a gente tem a formiga aqui Não Mas a formiga também Não é besta não A formiga deu fora dali também E o cara Ei chefe A formiga deu fora também E agora O que a gente faz A formiga Conseguiu fugir Mas a formiga acabou ali Meio A formiga acabou Meio que apanhando muito ali O Proto O Proto não sabia o que fazer Então ele foi rastejando ali Pelas paredes ali Até chegar na sua casa E assim que ele chegou na sua casa A sua avózinha estava lá E preparou uma comida pra ele Aquela comida que ele achou Com aspecto tão feia Agora parecia tão apetitosa Que ele começou ali a comer sem parar Ele não estava se importando com mais nada Sua avó ficou ali Nossa Realmente fiquei muito preocupada Olha o estado que você está agora Completamente acabado Tudo surrado Isso aí é sangue E ele Não, não é sangue não Ele foi comendo sem parar Ele não estava nem ligando Sua avó estava falando Mas não estava nem prestando atenção Porque tem uma coisa ali Incomodando ele muito Assim que ele foi para o seu quarto Ele trancau a porta E ele começou a lembrar de tudo Aquilo que aconteceu Os caras falaram que ele estava caçando a mesma espécie Falou que ele cometeu ali um grave erro E ele Grave erro Vocês não sabem como eu me sinto Ele lembrou que o professor também falou Que eles são da mesma espécie Eles não deveriam lutar entre si E sim lutar contra os humanos E ele Cara Vocês acham que realmente Eu estou lutando Para ajudar os humanos Não Negativo Vocês acham que eu estou lutando Para ajudar os humanos Não 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 Foi aí que as formigas dentro dele Começaram ali a comer a própria carne dele E ele começou a sentir uma dor insuportável Seu corpo estava cheio de formiga ali Penicando a sua carne Cara Dá até agonia Doido E nesse vai e vem Temos ali duas pessoas Em um certo galpão Uma silhueta de alguém Carregando ali Alguma coisa E agora que a gente conseguiu ver Eram três corpos ali O cara continuou Carregando Caminhando Caminhando Sem parar Ele chegou perto de uma porta E assim que ele se aproximou ali da porta Ele abriu E assim que ele abriu a porta Começou ali a sair um ar gelado de dentro Parecia um negócio de zona de congelamento ali Dos corpos das pessoas Entendeu? Eles botou o maluco lá dentro Botou lá para congelar Mas tinha um maluco que ainda estava vivo ali Falou Ei Cara Me ajuda por favor Me ajuda Me ajuda Me ajuda Cara E ele Bom Eu não posso te ajudar não É o meu trabalho Ele jogou o corpo do maluco lá dentro E fechou a porta Mas antes ele ficou ali olhando com seu olhar Tenebroso E adivinha quem era? Sim Era a nossa querida Lee Lá da escola O velho estava ali reclamando Que eles não conseguiam finalizar O formiga E o formiga é muito odiado aqui Praticamente Pela sua própria espécie E o cara estava ali falando Para a nossa querida Lee Por que ela não finalizou o formiga Ela falou que não tinha como Os dois caras lá Acabou chegando E atrapalhou o nosso plano Completamente Mas ele falou que não tem como Cara Você vai ter que finalizar o formiga Ele é uma ameaça pra gente A gente não pode deixar o formiga vivo Foi aí que ele pegou ali No braço dela E falou Bom Essa farda aqui Parecia muito Com a farda do formiga Então ele logo sacou Ei Quer dizer que você está estudando Na mesma escola Que o formiga Você sabe quem ele é E ela Ei Tá achando que eu sou doida Tu acha realmente Se eu soubesse quem seria o formiga Eu já não teria Acabar com a raça dele Para com essas brincadeiras aí Ela falou que estava ficando desconfortável Com a parceria E ela queria cancelar tudo aquilo dali Tipo um vai pra um lado E ele vai pro outro Entendeu Mas ele falou que não A parceria foi iniciada E agora você vai até o fim comigo Ou você vai sofrer graves consequências E você sabe muito bem disso daí Que eu não estou brincando Foi aí que eles escutaram O barulho de um cachorro latindo ali Lá fora O cachorro começou a latir ali Depois desse barulho todinho aí Que o cachorro fez Apareceu alguém ali correndo Desesperado Para salvar a sua vida E era a nossa querida cobaia A B99 O cara tentou sair ali em silêncio Mas só que o cachorro Acabou entregando ele O velho Viu tudo aquilo dali E ficou observando Pela câmera de segurança E ele Opa O que foi que aconteceu? Você não trancou a porta direito não? Foi? E ele Não Eu tranquei Eu tenho certeza Não pode ser isso daí não E o cara Bom Isso não importa Porque você não pode fugir de mim mesmo Viu? Nem você E nem aquelas cobaias Ele começou ali A transformar o seu braço Ele começou a fazer o movimento ali Como se ele estivesse Acendendo a isqueira Entendeu? E o cara ficou ali pensando Pô mano O que esse cara vai fazer? Ele tocou ali no seu dedo E começou a fazer um barulho ali Tipo uma bomba Começou a tocar novamente Fazendo E o cara É impossível Ele vai Vai Não Pum Deu um cabum ali O cara foi de Vasco E mais uma vez O velho ficou falando com ele Cara você não pode escapar de mim não Você vai fazer o que eu tô mandando Ou você terá o mesmo fim Que aquele cara Você entendeu perfeitamente bem A gente tem que pegar o formiga De um jeito Ou de outro E o cara já ficou ali Naquela velha Indecisão né Se ia fazer Se não ia fazer Chegando no refeitório da escola Todo mundo tava ali rangando O cara tava reclamando Que a comida não tava muito boa E o outro ficou ali Para desuardar E todo mundo tava vendo ali Que o nosso prota Tava comendo muito Cara o bicho já tinha comido ali Várias e várias porções De comida ali A representante Ficou ali assustada Vendo aquele tanto Que ele tava comendo ali Ela até perguntou Ei Cami Você tá bem? Mas o maluco Não tava ligando pra nada Tava ali botando Uma colher atrás da outra Dentro da boca ali Sem parar Foi aí que de repente A colher caiu ali no chão Ele não tava mais conseguindo ali Comer Comer não Porque a comida acabou E ele tava entrando ali Um desespero ali Porque as formigas Começou a comer A carne dele novamente Por dentro E ele começou a sentir Aquele desconforto ali Toda a pele dele Começou a se coçar novamente E ele Cara o que é que tá acontecendo hein? Foi aí que aquele maluco lá Tentou sair de bonzão Ali na cena Chegou perto do Cami E falou Ei Cami Você tá bem? Você parece muito desconfortável O representante Mandou ali o maluco Calar a boca E sair de perto dele Mas ele continua ali Implicando com o Prota Falando várias e várias coisas Pra ele Foi aí que ele falou ali Um clichê É meu parceiro Será que você é um inseto? Foi aí que todo mundo Ficou ali calado Todo mundo É o que? O Cami é um inseto? E a nossa lida Li Tava ali também Observando a situação Será que ele realmente É um inseto? E o Prota Ficou ali com a cara dele Brava Com aquela agonia Toda ali dentro do seu corpo Os moleque lá Zoadando com ele As formigas Dentro dele Comendo a carne dele lá Cravejando Várias e várias vezes O cara já tinha perdido A cabeça ali Já tava ficando doido Das ideias E nesse vai e vem O cara ficou falando Merda com ele ainda Falando Cara você é um inseto Fala a verdade Eu já descobri Foi aí que o Prota Pegou ali a mão dele Cravejou na boca Do moleque Mandou ele calar a boca Porque tava Já dando muita bosta Já viu O Prota ia esmagar O crânio do maluco Ali se desce Viu Foi aí que o maluco Começou a se tremer De medo ali Porque ele viu Terror No olhado Nossa O Prota E aí O cara vai calhar a boca A representante de sala Ficou ali preocupado Falando Ei Kami Solta ele Kami O Prota jogou ali O maluco Logo perto da outra Lá Que tava com a Coisa cheia de comida E caiu na cabeça Do maluco lá E o Prota saiu Correndo do local E ela ficou só Observando de longe ali Pô Será que ele realmente É um inseto Todo mundo tava rindo Do maluco Porque caiu uma comida Na cabeça dele E ficou ali Meicou feio pra ele Porque todo mundo Ficou rindo Porque ele falou lá Implicou com o cara E acabou levando a pior O Prota tava sentindo Muita dor rapaziada Então ele foi logo Pro terraço lá Pra ver se ia adiantar Alguma coisa Ele não tava mais Conseguindo suprimir Aquela negócio Que tava dentro dele E ele Cara Eu tô começando a perder Mano Eu não sei se eu vou aguentar Mas perder o que Meu parceiro O one control Talvez o controle Né rapaziada O inglês do pai tá em dia E aí a formiga Começou a sair Fora de controle Ali do seu corpo Começou a sair E ele Calma Calma Não faz assim Calma Depois disso daí O cara já tava perdendo A consciência ali A formiga já tava Tomando conta do seu corpo E a outra Já tinha percebido Que ele era a formiga Entendeu Mas ela não tinha prova Foi aí que ela Pô Eu recebi a grande prova Ele é o formiga Mas não me leve a mal Mas eu vou ter que dar cabo De você agora Viu Chama Chama no X1 Chama Li começou a se transformar E partiu pra cima Do nosso Prota Mas o Prota já tinha perdido Ali o controle Do seu corpo Ele não tava Raciocinando Por si próprio Não Só a formiga Tava ali fora de controle Partiu pra cima Da Li E a Li Fez ali um certo movimento Com a mão Que jogou várias Teias ali Vários fios ali Em direção Ao nosso Prota Pra tentar segurar ele Mas o combate Ficando intenso Ela tentou ali Fazer de tudo Mas não adiantou nada não Porque o Prota Tava fora de controle E nesse vai e vem Ele acabou acordando ali Em algum canto E ele Mas o que é Que tá acontecendo Como eu vim parar aqui Eu não lembro de nada As formigas Estavam rodeando ali O seu corpo Sem parar Enquanto isso daí Ele começou ali Ei O que é Que tá acontecendo Quatro formigas Estavam ali Segurando seus braços E suas pernas E as formigas Estavam ali prontas Pra devorar ele Entendeu E ele Para com isso Para com isso Para com isso Isso é um pesadelo Foi aí que apareceu Uma formiga gigante ali E a logo Plou Cortar o maluco Ali no meio E ele Cara Isso não pode Tá acontecendo Como isso foi Acontecer Foi aí que apareceu Uma formiga gigante Ali vermelha E acabou salvando ele Daquelas formigas Que estavam ali E ele Oh Formiga vermelha O que você está fazendo Aqui Ele não sabia O que era Essa formiga vermelha Inclusive Nem eu sei Que de haste Formiga vermelha É essa aí Tá vivendo Dentro do cara Também Porra Essa E assim Ele acordou ali E recobrou Seus sentidos Mas ele não sabia Como ele veio Para aqui E o que aconteceu Naquela luta Se ele ganhou Se ele perdeu Ele botou a mão Ali no seu pescoço Para ver se realmente Ele estava com um buraquinho Lá né E ele ficou ali Se perguntando Mas e aí O que realmente aconteceu Eu não estou me lembrando De nada Ele ficava ali Pensando O que aconteceu A sua avó Ficou ali Falando com ele Falou Porra E aí Você está bem Eu não sabia O que fazer Com você não Você chegou aqui Totalmente Ensanguentado E ele Oxe Como assim O que você quer dizer Com isso daí Ah você não se lembra não A sua amiga Veio deixar você aqui Uma loirinha E ele Como é Uma loirinha Veio deixar eu aqui Em casa Ela falou que sim Ela estava carregando O nosso prota Ali nos braços Falou que ele estava Muito mal E precisava ajudar ele O mais rápido possível Depois disso daí Ela jogou o nosso prota Lá na cama Mas ele estava ali Sem entender Por que ela fez isso daí Não tinha motivos Para ela salvar ele Entendeu E foi aí Que ele recebeu Mais um chamado Ali Ele Opa Tem alguém me chamando E era aquele velho Estava chamando ele Entendeu E assim o maluco Logo Bom Se ele está me chamando Então eu vou ter que Encarar ele O velho estava ali Com o olhar sanguinário Que ele ainda partiu Nosso prota no meio E nesse vai e vem Passou ali perto De uma estação Foi aí que o velho Estava comentando Com a Lee Ei Eu soube que você lutou Com o formiga Mas por que você não Finalizou ele Talvez você esteja Tentando alguma coisa E a Lee Pô Dá para você calar a boca Se você acha que realmente Eu não consegui Fazer isso daí Olha para mim Eu acabei aqui Nesse estado decadente Se você acha que pode ganhar Se você acha que pode ganhar dele Porque não faz você o trabalho Aquele cara é um monstro E o velho ficou ali Meio preocupado Tenho certeza que ela Está me contando uma verdade Ou ela está me contando São mentiras E nesse vai e vem Foi aí que o nosso prota Finalmente chegou ali Como O pai chegou Trajado No manto da formiga Todo mundo ficou ali Tenso Inclusive até ali Porque para ela estar Naquele estado lá Inclusive ela estava melhor Antes do combate Entendeu A gente não viu Como é que o combate Aconteceu Como é que terminou Mas só soube ali Pela metade Que o nosso prota Deu conta dela Não sei como Mas os malucos ali Já estavam vestindo Seu manto lá também Para partir para cima dele E o X1 Vai começar novamente Os formigas E os insetos E aí Quem é que vai levar Boa nesse combate Ali Partiu para cima do prota Para dar uma bicuda nele ali Para finalizar logo de vez Mas ele acabou se defendendo E aí O que vai acontecer? Ganhe dinheiro instantâneo Ouvindo músicas populares E respondendo a pesquisas rápidas Cadastre-se agora E aproveite recompensas Enquanto curte as músicas mais recentes Maneira fácil de obter renda Comece a ganhar com o Rastune Onde você pode converter ganhos Em recompensas em dinheiro Ou cartões presente Acessar músicas exclusivas E compartilhar suas críticas Sobre a música Em última análise Através do Rastune Você ganhará dinheiro sem esforço Torne-se um ouvinte Mergulhe em músicas novas E ganhe recompensas Pelo seu amor pela música